Oi. Clark, eu só esperava mais tarde. Onde está o Sr. White? Se mandou. Acho que percebeu que Pequenópolis não era tão amigável como ele pensou. Que bom que chegou. Estou tentando erguer esse trator há quase uma hora. Você pode me dar uma força? Claro. O que foi? Não sei. Parece que perdi minha força. Por que não tenta outra vez? O que foi? Você já tem uma estimativa? Câmbio. Já estou lutando, senhor. Tá certo. Já estou lutando de dados. Pode deixar.